Você vai comer no domingo se você estiver em casa porque ela é deliciosa Então eu vou usar um doce de pêssego em copota, eu vou picar ele Um creme de leite, porque quando você for usar, sempre é bom você usar o creme de leite de latinha, não de caixinha E vou usar o leite condensado também, que é da Nestlé, que é a melhor marca para fazer esse tipo de coisa Um litro de leite, que eu vou fazer um creme e vou usar três colheres de maizena Vou usar quatro ovos e um pacote de bolacha, que é a bolacha de champanhe Vou colocar os ovos, as quatro gemas de ovos eu bati na batedeira para poder tirar o cheiro de ovo E aí você vai colocando assim, e as claras eu usei, eu bati as claras em neve Então quem tem batedeira bate em batedeira, quem não tem bate no fuê Então as claras tem que ficar assim, durinha, bater elas para tirar o cheiro, que eu vou fazer a final E tem o pêssego que eu piquei, ele tem que ficar bem picadinho, bem pequenininho E a bolacha, a bolacha vem duas camadas, eu uso uma camada no fundo e depois eu uso a outra Então de jeito assim, a camada de cima eu uso ela primeiro e depois que eu fazer a armação eu uso a outra camada E o creme de leite eu vou usar junto com a clara, no final Então aqui ó, aqui a gente agora vai armar que é a parte final Eu mostrei, eu vou molhando a bolacha na calda do doce e fazendo as camadas da bolacha na calda do doce Que eu tirei as copotas para picar Aí eu gastei a primeira camada, ó, e fiz essa parte, primeira camada da bolacha, molhada na calda Aí eu venho com o creme Cubro todas as bolachas Doce de pêssego, né, que é o recheio Vou colocar os parramatinhos assim, ó Esse é o sabor da torta Que ela é muito gostosa Depois de pronta, gelada, ela é bem boníssima Eu vou colocar os parramatinhos assim, ó E você vai cobrir com a clara e o creme de leite. Agora eu levo ela na geladeira para ela pegar uma consistência, porque ela está um pouquinho mole. Aí eu levo ela na geladeira, deixo umas três horas. Depois de pronta, eu vou mostrar para vocês como ela ficou. Agora chegou a melhor hora, né? A gente vai cortar. Depois que a gente vai colocar na geladeira, ela tem uma consistência. Ó, dá para perceber que a bolacha se dissolve. E nesse momento, chegou a melhor hora, que é provar para ver se ficou boa. Hum, delícia. Não só porque eu fiz, mas é porque ela é uma delícia mesmo. Muito gostosa. Hum, delícia. Hum. Hum. Hum.